Gabriel! Gabriel! Ah, moleque! Ai! Ai, mãe! Por que fazer isso? Gabriel, eu só quero saber se você vai passar de ano! Mãe, não tem como repetir de ano, não! Só de sério, mas de ano não tem como, não! É, Gabriel, eu só quero saber se você tá indo bem na escola, porque não é seu pai, não é seu tio, não é seu gato, não é seu cachorro que vai pra harmonião. É eu, sua mãe, que vai pra harmonião. É, mãe, eu fui bem sem descendo. Vixe, ferrou! Aí, rapaziada, professor, sai da sala, não vá sair, galera! Ó, o avião! Uhul! Gabriel, para de bagunçar na sala, se não tirar pro diretor! Tchau, Pedrinha! Tchau! Bom ano! Você é a mãe do Gabriel? Olha, mãe! Me desculpa, mas vou ter que ser o mais grave possível. Seu filho é um tremendo de um bagunceiro. Ele não quer tá um minuto, ele merece ser expulso da escola! Como assim, professor? Meu filho, Gabriel! Fala, galera! Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de se inscrever no nosso canal e dar aquele like, aquela ajuda para fortalecer nosso canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu! E aí